Bem vindos ao canal cura da síndrome do pânico o vídeo todos os dias se você é novo por aqui clica em sobre a última aba da página principal do canal ler as informações antes de ver os vídeos se inscreva no canal e clica no sininho para receber os vídeos no momento em que enviar hoje eu vou dar aqui a minha experiência com probiótico vou falar da melhor hora no meu caso para tomar um probiótico falou vamos lá então bem eu eu ia até colocar aqui na internet para mostrar para vocês mas vou fazer propaganda para ninguém não vocês procuram eu tô tomando uma marca chamada probiatope é uma marca muito boa que tem bifido e tem o ramunosos que são dois bactérias que eu gosto bastante de tomar eu fiz vários testes em mim mesmo né tomei de manhã de tarde noite e eu percebi que ao tomar a noite o meu sono ficou muito melhor eu tive bons sonhos também e eu logicamente também acordei com mais disposição meu relógio biológico ficou melhor claro que você deve consultar um profissional de saúde nutricionista ou médico antes de tomar probióticos eu tomei por conta própria mas eu tô assumindo o risco aqui entendeu ninguém tem que seguir o que eu faço não se pega essas informações e leva aí para o seu profissional de saúde adequado eu tô tomando probiatope tá que são 44 tipos diferentes de bactérias são bactérias que eu já estudei sobre elas até falei aqui elas em outro em outro vídeo é e tem me ajudado bastante eu acho que aumentou um pouco no raciocínio também eu não sei também exatamente se é dos dos probióticos porque eu também tô tomando o magnésio que lado é o magnésio que lado derivado de malato então pode ser que seja do magnésio ou não comecei tomando probiótico gostei mas no meu caso eu achei que tomá-lo à noite eu tive um benefício melhor dele e até porque é um probiótico muito bom ele é sachê ele é resistente quando bate na parede do estômago ele não não é o as cepas não são mortas porque elas resistem ao pH do estômago então eu gostei bastante estou fazendo também várias outras coisas a nível de saúde para melhorar a saúde como um todo como por exemplo tomar de manhã em jejum a chá de hortelã com limão é excelente quando eu faço isso de vez em quando eu tenho alguma espécie de azia quando como demais se eu tomar um limãozinho de manhã corte lã o meu dia fica sendo maravilhoso eu não sinto nada no estômago então é isso na minha opinião né na minha experiência tá que não é uma experiência médica para mim foi melhor tomar o probiótico à noite lembrando que probiótico para mim isso não é remédio é um suplemento alimentar e suplemento é vendido aí na televisão você vê aí aquela mulher que tem a voz estranha que fala como é que é mesmo vem comprar o seu ômega 3 não sei lá o que então é isso aí galera esse é o videozinho de hoje para vocês convidar vocês aí a dar uma olhadinha playlist do canal de vídeo para caramba quem quiser entrar em contato aí comigo cura da síndrome do pânico arroba gmail.com quero sugestões quero também saber quem tá tomando probiótico aí deixa aí nos comentários tá nosso facebook facebook.com barra cura da síndrome do pânico eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo compartilha nas suas redes sociais favoritas e não se esqueça deixa aí o seu joinha para ajudar o nosso canal aí a atingir mais pessoas e mais pessoas vim aqui comentar e a gente aprender mais cada vez mais um com os outros valeu aquele abraço de bom e aí